Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindos. E quem estiver assistindo o vídeo aí no futuro também. Meu nome é Adriano Belisario, sou coordenador da Escola de Dados. A gente está essa noite realizando mais um webinar promovido pela Escola de Dados. Para quem não conhece, a Escola de Dados é o Programa Educacional da OpenAula de Brasil, que é uma organização brasileira sem fins lucrativos, dedicada à democratização do conhecimento, trabalhando com temas de transparência, dados abertos, etc. Essa apresentação de hoje é parte de uma série de webinars com convidados e especialistas que a gente realiza dentro do Programa de Membresia da Escola de Dados. E o que é esse Programa de Membresia? É uma forma das pessoas apoiarem o trabalho da Escola de Dados e, em troca, a gente oferece algumas coisas, alguns benefícios e vantagens aí. Uma delas, por exemplo, é o Boletim de Dados, que é uma newsletter mensal. Inclusive, saiu hoje, chegou hoje na caixa de entrada do pessoal, que traz um resumo aí das principais novidades e oportunidades do mês relacionadas a esse trabalho com dados. Tem desconto em cursos, como o Dados 360, que é um curso que começa agora em maio. Tem entrada garantida no CODA BR, que é a nossa conferência anual de jornalismo de dados e métodos digitais. Esse ano vai acontecer novamente online, por conta da pandemia, em novembro. E quem se associa ao Programa de Membresia já garante o seu ingresso, a sua entrada aí na programação completa do CODA. Além de webinars como esse e outras atividades. Então, a gente vai deixar o link na descrição aqui, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o nosso trabalho e se juntar ao Programa de Membresia também. Hoje, nesse webinar, a gente vai receber o Guilherme Felitti. ele vai falar um pouco sobre o processo de raspagem de dados e como a gente pode descobrir APIs, modos de acessar os dados aí nos sites, que às vezes estão escondidos, mas podem facilitar esse processo de obter dados quando ele já não vem de uma forma estruturada. Quando já não vem uma tabela ali pronta do jeito ideal para se analisar, quando você precisa raspar isso manualmente, a apresentação de hoje vai abordar um pouco essa etapa do trabalho com dados. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, Guilherme, mas depois você fica à vontade aí para completar. O Guilherme é jornalista e, depois de três anos cobrindo negócios e tecnologias na imprensa, abriu a Novelo Data, que é um estúdio de data analytics, que ajuda empresas, organizações e as pessoas a trabalhar com grandes volumes de dados. Os dados e os trabalhos da Novelo Data já foram usados em reportagens do Jornal Nacional, o Globo, o BBC, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, entre outros. O Guilherme não colocou na mini-bio que ele mandou, mas eu vou fazer um disclaimer aqui, que o Guilherme também organiza um podcast, que eu acho, falando aí pessoalmente, um dos melhores podcasts cobrindo tecnologia em língua portuguesa com uma perspectiva crítica, que é o Tecnocracia. Então, já também faço essa indicação e queria também dizer que eu sou um ouvinte e apreciador sempre aproveitando também os episódios do Tecnocracia. Então, Guilherme, antes de te passar a palavra, eu queria só convidar a Anicelle Santos, que trabalha com a gente aqui na Escola de Dados, para também dar um oi, se apresentar, e ela também vai estar me ajudando aqui nesse processo da mediação. O pessoal que estiver acompanhando ao vivo aqui pode mandar as perguntas no chat que a gente vai lendo. Também é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença, Anny e Guilherme, e um bom webinar para a gente. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Anicelle Santos, como a Adriana já apresentou. Eu trabalho na Escola de Dados como um apoio pedagógico. E aí a Adriana falou sobre o sistema de membresia. E lá a gente mensalmente faz uma enquete para saber qual tutorial você quer receber nesse cada mês. E nesse mês o pessoal escolheu que iria um tutorial de raspagem de dados. E aí a gente preparou e saiu hoje um tutorial sobre raspagem de dados de notícias de XML e Python. Então vocês já ficam aí com um conteúdo a mais para além do que o Guilherme vai trazer, estar praticando e aprendendo um pouco mais. Obrigada a todo mundo que está por aqui. E um bom webinar para a gente. E está contigo direto. Pode se mostrar. Obrigado, Anicelle. Obrigado também pelas palavras do Adriano. Bom saber que ele gosta de tecnocracia. Achei que não valia colocar na descrição porque não tinha muito a ver com webinar, mas tudo bem. Oi, eu sou o Guilherme. Eu fui jornalista. Durante 13 anos eu cobrei tecnologia. Em 2016 eu fui demitido da Editora Globo, onde eu trabalhava. Eu tinha uma coluna na CBN. Fui demitido pelo meu grande alívio porque eu já achava que a minha carreira de jornalista tinha terminado. Não tinha mais aquele tesão esperado. Ao mesmo tempo eu estava aprendendo como programar. quanto mais eu programava, mais eu queria programar. Em 2018 eu abri a Novelo, um estúdio que faz projetos envolvendo os dados para grandes empresas, pequenas empresas, e a gente ajuda em algumas pautas de vez em quando também. O que eu vou explicar hoje é uma técnica de raspagem que é razoavelmente simples, mas ajuda muito na hora que jornalistas precisam tabular alguns dados, principalmente se for de uma maneira urgente. Principalmente se você precisa prototipar uma coisa muito rápida para pegar um dado de uma coisa que está acontecendo naquele exato momento. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma apresentação. Não prestem muita atenção na beleza da minha apresentação porque ela não existe. Mas ela é bem funcional. É isso que vale. Espera aí. Deixa eu achar como compartilhar, gente. Está todo mundo vendo? Está, né? Enfim. Estamos sim. Está tudo aqui. Boa. Uma rápida parte institucional, a Novelo, ela usa inteligência a partir dos dados e aqui a gente acredita que para fazer análise, a automação tem um limite. os melhores resultados, eles sempre envolvem alguns passos que são artesanais. Você sempre precisa ter algumas pessoas que vão se debruçar sobre aquilo para tirar os melhores insights. Algumas partes desse processo são completamente automatizadas. Então, uma das coisas mais importantes que você tem na hora que você vai fazer esses projetos de dados é uma coisa que a gente chama de ETL, que é a sigla em inglês para Extract, Transform and Load. Então, E de extrair, T de Transformar, L de Load em inglês que é Carregar. Basicamente, essa é a etapa fundamental em qualquer desses projetos em que você tem o dado em um lugar, você vai criar um robô que vai pegar essas informações, transformá-las, fazer algumas substituições, fazer algumas limpezas rápidas e todo mundo que mexe com dados sabe o quão importante é isso e o quanto enche um pouco o saco, mas é fundamental. E depois Load, você vai carregar no seu Data Lake, no banco de dados, que você precisa armazenar aquelas informações, que você modelou para colocar as informações. Esse webinar vai ficar focado na primeira parte, no extrair. Eu acho que depois, no final, eu vou propor alguns exercícios para quem estiver acompanhando isso, que você vai conseguir botar em prática o T e o L. Você vai conseguir pegar aqueles dados que a gente capturou e fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Mas a gente vai se focar mais no E. Para entender isso, antes, o que a gente não vai falar nesse webinar? Então, uma das formas que a ciência de dados tem para descobrir os dados, para organizar os dados tabulados, são as APIs documentadas. Basicamente, são aquelas interfaces em que você cria robôs que vão lá, vão bater, vão pegar uma informação e vão devolver no seu banco de dados. A gente já tem bastante material em inglês ou em português que ensinam jornalistas e pessoas de outras áreas interessadas como lidar com APIs, principalmente no Python. Aqui a gente está focando mais na linguagem de programação Python. Então, como existem já inúmeros desses tutoriais, esse não vai ser mais um. Eu, inclusive, trouxe duas boas opções aqui, caso vocês queiram aprender mais sobre como lidar com APIs no Python, consultando tanto em inglês como em português. então em inglês tem uma comunidade chamada RealPython, realpython.com, é um dos melhores investimentos que você que quer aprender a melhorar no Python pode fazer, é uma coisa de 200, 250 dólares por ano e eles oferecem uma quantidade enorme de tutoriais muito bons em inglês, abordando todas as questões do Python, do básico até algumas questões de machine learning. Eu acho que é uma boa dica, principalmente que você tem uma geração de pessoas que estão entrando em programação e eu vejo isso muito com jornalistas, eu fui assim também, que entram no Python e vão direto para o Pandas, que é uma biblioteca já que tem a sua própria sintaxe. É bom cobrir algumas dessas questões mais básicas do Python. Em português, a gente tem alguns canais no YouTube, tem um chamado Programação Dinâmica que é muito bom, aconselho todo mundo a seguir, porque eles têm alguns vídeos dando exemplos de como consumir dados de APIs documentadas, inclusive esse aí do YouTube. Isso aqui são duas boas fontes de dados caso as pessoas queiram aprender mais sobre como pegar dados, consultar dados com APIs documentadas. O que a gente vai fazer aqui então? Espera aí, o que eu fiz? Ah, eu apertei sem querer, desculpa. O que a gente vai fazer aqui é APIs escondidas, isso é uma coisa que existe e que provavelmente tem muita gente que não sabe, mas existe uma pergunta um pouco mais básica disso, que é o que são APIs escondidas? Vamos dar um passinho para trás antes e vamos entender como é que funciona um site hoje. Quando você entra, você vai entrar no site, você abre o seu navegador, digita lá www.site.com.br, aperta o seu Enter. Naqueles milissegundos ou naqueles segundos entre você apertar o Enter e abrir aquele site, o que acontece é uma série de processos que vão juntar diferentes bancos de dados num framework único, numa interface única. Então, a melhor metáfora que a gente tem para explicar isso é o polvo. Você vai lá, digitou www.internet.com.br, deu o seu Enter, esse polvo aqui, os tentáculos deles vão atrás dos anúncios, tem um banco de dados de anúncios, tem um banco de dados das mais lidas, tem um banco de dados do tagueamento, quando tem a informação sobre quem é aquele usuário que está entrando, tem a multimídia e tem as notícias. Naquele espaço entre você da Enter e ele abrir completamente, ele pega, o polvo pega todos esses diferentes bancos de dados, monta como se fosse um grande Lego e apresenta um site pronto para você. A gente não vê porque é um processo muito rápido. Quando um jornalista ou uma jornalista encontra um site e fala esse site tem informações que eu preciso para uma pauta e resolve fazer alguma coisa disso, a primeira ideia que esse jornalista ou essa jornalista tem é criar um scrapper que vai levar em consideração a cabeça desse polvo. O que é isso? A ideia inicial é você fazer um scrapper que vai levar em consideração a interface. Então, basicamente, você vai pensando isso no Python. Você vai fazer um request usando um pacote como rlib ou requests. Depois, você vai pegar aquela resposta se der um code status de 200, ou seja, se a requisição tiver sucesso, você vai passear isso dentro de uma biblioteca como o Beautiful Soup e vai navegando pelas tags de HTML até encontrar o que você quer. Esse não é o... Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos métodos mais comuns de você ter esse tipo de coisa, mas nem sempre ele é o mais fácil. E, às vezes, ele se torna mais difícil, principalmente quando você está envolvido com sites que são dinâmicos, ou seja, eles têm interfaces que dificultam muito o encontrar aquelas informações dentro do tagueamento. Existe série de sites anti-scrapping que fazem esse tipo de coisa. O que eu vou ensinar hoje é uma técnica que leva em consideração esse método do site, de polvo, de pegar essas coisas, para a gente não pegar a informação direta no site, mas a gente interceptar, entre aspas, essa informação quando o site faz a requisição para o servidor que tem as notícias. E daí, esse é um jeito muito mais fácil de você puxar e ter essas informações tabuladas do que propriamente você ter que se preocupar em fazer a requisição para o site pronto, se preocupando com o Beautiful Soup, com HTML, e coisas e tal. Isso é possível, o modelo principal do polvinho aqui, essa comunicação é possível por causa de uma tecnologia chamada XML, HTTP, que é conhecida no mercado com a sigla XHR. É por meio desse protocolo que o servidor onde está o site faz essa requisição para esses outros servidores onde estão os anúncios, as mais lidas, as infos de tagueamento, multimídia, notícias e por aí vai. Lembrem disso, lembrem dessa sigla porque a gente vai saber disso, a gente vai entender rapidamente o que que isso tem. Agora, vamos fazer então, porque eu acho que isso aqui está muito teórico. Para você fazer esse tipo de coisa, você vai precisar de uma interface de programação, aqui eu vou usar o Jupyter Lab, porque eu acho que fica mais fácil quebrar esse espaço, e você precisa saber o mínimo de Python, você não precisa ser o guido, você não precisa entender profundamente disso, mas é bom você saber alguns conceitos básicos, principalmente nessa coisa de você fazer requisições. Antes da gente mergulhar, vamos só explicar uma coisa que é legal, como é que eu descubro, como é que faz essas requisições aqui, vocês estão vendo aqui, como é que eu descubro no site, onde é que estão essas requisições que a interface, o servidor do site faz para esses outros bancos de dados. Precisa pagar? É difícil? Não, não é difícil. É bastante simples. Todo navegador moderno hoje tem uma interface que você pode entrar e ele vai mostrar para você, conforme você carrega as informações daquele site, quais são todas essas requisições XHR que estão sendo feitas pelo site. Esse método não funciona para todo o site, tá? Você não vai conseguir quando encontrar alguma informação específica que você quer, inevitavelmente, não é fatalmente a informação, o jeito que você vai usar. Mas em muitos desses, você não vai precisar se preocupar de fazer o seu scrapper em Beautiful Soup e vai conseguir pegar isso direto. Então, vamos dar um exemplo mais prático agora e agora eu vou tirar o PowerPoint e a gente vai fazer de verdade. Bom, vocês estão vendo aqui a interface do JupyterLab. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ter é o Catarse. Isso são todos os exemplos que eu fiz na prática, tá? Então, para não acharem que é uma coisa mundo fictício. O primeiro exemplo que a gente vai ter é do Catarse. O Catarse é a maior comunidade de crowdfunding do Brasil. Foi lançado há alguns anos tendo como parâmetro o Kickstarter nos Estados Unidos e eles têm uma bastante relevância no mercado brasileiro. Tem algumas outras plataformas de crowdfunding, mas eles são uma das maiores. Em fevereiro, um sujeito do Big Brother Brasil saiu da competição e daí instalou-se na internet uma espécie de uma campanha para tentar pagar para ele, ele chama Lucas, o preço, o custo do prêmio, o prêmio de um milhão e meio, então as pessoas meio que ficaram mexidas por aquela situação e resolveram juntar dinheiro, fazer um crowdfunding para ele. Então a gente tem no Catarse um projeto que lançaram, o Lucas Penteado criou, que chama um milhão e meio para o Lucas. Então se vocês, eu vou mandar isso no chat, porque depois para a gente colocar isso no YouTube eu coloco todas as descrições. Deixa eu colocar isso no chat. está aqui. Então se vocês entrarem nessa página, vocês vão ver que tem lá a interface normal. Então tem lá o título, o nome, tem um vídeo que explica e o valor. Dado que uma série de pessoas muito relevantes da comunicação digital, por exemplo, o Luciano Huck, encamparam, incentivaram essa proposta, dado que eu também já escrevi um artigo acadêmico sobre crowdfunding no Brasil, eu achei que valia a pena prototipar rápido um scrapper que pegasse essas informações para ver como é que as doações das pessoas naquele dia se amontoavam, se acumulavam. Esses dados provavelmente o Catase tem, mas eles não são disponíveis facilmente para todo mundo, não tem uma API documentada para você pegar. Então, vamos explorar a API como se fosse a API escondida. A gente vai com Python fazer uma requisição como se fosse um servidor pedindo essas informações. Então, a gente está aqui, deixa eu mudar de novo a tela para vocês verem uma coisa. Isso. E daí vocês me digam se aparece uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é, a gente está aqui vendo a tela, eu estou no Chrome, eu vou entrar no menuzinho aqui, mais ferramentas, ferramenta do desenvolvedor, vai abrir na parte de baixo ou na parte lateral, esse menuzinho aqui, e daí eu vou dar um F5, se o Mac tivesse F5, mas vocês entenderam o que eu quero falar, e ele vai me mostrar, quando você abrir essa ferramenta, você vai entrar aqui em Network, aqui em cima. E daí em Network, você vai ter duas, duas abinhas para baixo, dois menus para baixo, uma coisa chamada All, que ele vai mostrar todas as requisições que estão sendo feitas por aquele site, ou ele vai mostrar requisições específicas. E aí está o XHR, que a gente falou na apresentação agora há pouco. Então, basicamente, o que essa parte do Chrome está dizendo, está falando assim, olha Guilherme, essas são todas as requisições XHR que esse site faz a hora que você abre. E aí vem uma parte que é um pouco mais chata e manual, mas é necessária de se fazer, que é, você vai ter que navegar por essas requisições para encontrar o que você quer. Não é difícil, só pode tomar um pouco de tempo de vez em quando. Algumas são mais fáceis, outras são quebras-cabeças. Eu não vou entrar no dos quebra-cabeças porque a gente está aprendendo um conceito agora. Deixa todo mundo entender isso direito. Você vai ver que você, clicando aqui, em qualquer uma das requisições, você vai ter do ladinho, abre uma nova janelinha que vai falar os headers, preview, response e várias outras coisas. Então, quando você clicar em alguns, o preview vai mostrar para você algumas dessas informações. Então, isso aí mostra, isso aqui é um JSON, uma das maneiras padrão de você trocar informações para os servidores, mais que XML, e você consegue ver como funciona essa questão do polvo aqui, na prática. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou vendo? Eu estou falando e não está mostrando nada. Vocês estão? Alô? Está aparecendo o lance do Chrome? Está aparecendo sim, Guilherme. Beleza. Então, se você vai ver aqui, por exemplo, que a gente achou em user details e esses códigos aqui, um JSON, que é esse formato de mover arquivos, mover informações na internet, que vai ter algumas keys, algumas chaves desse JSON com algumas informações que a gente já viu ali em cima. Então, por exemplo, a gente está aqui, contagem de seguidores tem 92, o ID desse usuário é 1089042, você tem o nome, Lucas Prata penteado, o thumbnail da imagem, você vê que aqui tem uma definição de quem é o user, mas não tem a informação ainda que a gente precisa. Então, vamos procurar mais embaixo. Então, esse aqui está vazio, esse aqui está vazio, esse aqui parece, e daí você acha. Então, nesse caso específico que a gente está vendo, o que a gente quer a informação é o Project Details. Então, aqui você vai ver que quando você abre essa setinha aqui, está vendo? Essa setinha, quando está para a direita, você clica, ela vai abrir e vai aparecer uma série de informações que tem lá. Então, você vai ter o About com HTML, que vai ser sobre o que é aquela campanha, o Address, a pessoa mora em São Paulo, categoria, o ID da categoria, o nome da categoria, quanto tempo a campanha está no ar, quando expira, qual que é o objetivo, o ID do projeto, e aqui mais embaixo a gente tem a informação que a gente quer que é o Pledge, o Pledge de inglês é dado, digamos assim, é comprometido, que é quanto as pessoas se dispuseram a dar para esse projeto. Então, está aqui, a gente encontrou o que a gente queria. Basicamente, agora, precisamos encontrar uma maneira de transformar isso no Python. uma coisa que a gente precisa lembrar também é o seguinte, uma das principais, um dos principais comandos de Bash que os servidores usam para fazer conexão entre si, chama Curl, C-U-R-L. Se você, com o seu Chrome, isso funciona no Firefox também, eu testei, se você, depois que você encontrou o nome aqui, você vier com o botão direito, você consegue copiar essa requisição como Curl, tá? Copiou. Agora, Curl não é Python, né? Existem adaptações do Curl para todas as linguagens de programação e a gente vai precisar encontrar uma. E daí, tem um site, que eu também vou deixar o link para todo mundo entrar, que chama curl.trilworks.com, em que eu vou mandar mostrar para vocês, vou mudar de novo a tabela, a imagem. Ó, esse é o site que eu estou falando, o Curl.trilworks. Então, se você copiou lá, você consegue vir aqui, dar um Ctrl-C, Ctrl-V, um Ctrl-V, e ele vai formatar para você aquela requisição Curl, tá vendo? O Curl, ele vai pingar pingar esse endpoint da API usando essas flags, que são os headers e os parâmetros para você bater na API, para ela ser aceita. Então, aqui, você consegue encontrar várias linguagens nas quais esse site faz essa transformação do Curl para a linguagem. A gente vai usar em Python. Então, basicamente, o que você tem é isso aqui. Você vem aqui, copia, vamos voltar lá para o meu, para o, Python, para o Jupyter Notebook. Tá aqui. Você vem aqui, copia, vamos fazer bonitinho. Como é que faz aqui, não? Ah, isso. Então, vai, uma por vez. Então, você vai importar o requests, você tem aqui os headers, vai definir os headers que já vieram prontos. Você vai perceber que os parâmetros só tem um parâmetro, que é o ID do projeto. E daí, você vai fazer a resposta desse servidor. Ou seja, você vai mandar a requisição para aquele servidor, falando, ó, eu sou fingindo que é o site, falar, eu sou o site, eu preciso dessa informação. Ele vai devolver para você. A gente vai ver aqui que a resposta foi 200, ou seja, tá certo, deu certo, o que quer dizer que a gente tem o JSON aqui. o Pandas tem um módulo chamado JSON Normalize. O que é o JSON Normalize? From Pandas Imports, né, Guilherme? Por favor, isso. Não dá para passar vergonha na webinar. Quando você pega um servidor e importa, um JSON, ele, de vez em quando, ele vem com muitas dobras que a gente chama. ou seja, esse aqui não está tanto, na verdade, ele é pouco, mas quem trabalhou já com isso sabe que é comum você encontrar Jasons em que você tem para uma key, o valor daquela key é um outro dicionário e daí ele vai se bifurcando, trifurcando e vai ficando muito complexo. Para não ter que fazer esse trabalho manualmente, o Pandas oferece essa função em que, basicamente, ele achata esse JSON e ele oferece, transforma isso num DataFrame de uma maneira mais bonitinha. Então, está aqui, catarse, JSON Normalize, a gente vai ver aqui que os dados estão aqui as informações que a gente quer. Então, catarse columns, vamos só pegar as coisas que a gente quer mesmo, que basicamente é o Pledge, tem bastante coisa aqui que não precisa. Então, Project ID talvez vamos deixar, Name, Headline, Budget, Go, está bom, não precisa disso aqui, parará, 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 tira tudo isso aqui, a gente só vai deixar o Pledge que eu não estou encontrando agora. Olha lá. Então, basicamente, a gente tem a informação já tabulada com o ID do projeto, o nome, a Headline, o Budget, o Budget nem precisava no fim das contas, eu achava que era Go, mas o Budget é Go. O Go, ou seja, qual é o objetivo da campanha e quanto já foi Pledge até agora? É muito fácil quando você está naqueles processos de ETL, você entrar aqui e falar, legal, vou fazer um robô que vai pegar uma vez a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, ele vai calcular automaticamente qual é a porcentagem do Pledge em comparação ao Go e você depois vai conseguir graficalizar isso de uma maneira bastante simples e deixar o robô trabalhar para você. Esse é o primeiro exemplo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa que daí a gente mata essa dúvida antes das pessoas esquecerem, talvez. Senão a gente vai para o segundo. Uma outra coisa que tem que a gente tem é na Folha. A Folha, como quase todo jornal, usa tecnologias muito parecidas com o XHR para fazer essa troca de informações e o que a gente vai ver agora é o Folha mais populares. Deixa eu mandar de novo no chat para vocês. Espera aí. Espera aí. O chat é isso aqui? Parece um velho para essas coisas. Essa é a página da Folha para as notícias mais populares. E esse exemplo é bom para deixar clara uma coisa que eu falei no exemplo anterior que diz respeito a encontrar quais são as informações os XHR que façam sentido para isso. Então, vamos abrir de novo se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês também para treinar. É muito simples. Então, você abre de novo a ferramenta aqui de... Opa! Errado, né? Você abre a sua ferramenta de navegador de desenvolvedor carrega de novo a página e você vai ver que tem um monte de requisição. Olha lá. Agora está enchendo. Você vai ver que de cara não tem nenhuma que fale mais lidas, tá? E aí, talvez seja o trabalho mais manual de quem está fazendo esse tipo de trabalho que é... A gente consegue entender aqui que tem três abas, né? Você tem as mais enviadas, as mais lidas e as mais comentadas a gente quer pegar só as mais lidas. Então, a gente consegue ver aqui na lista dos XHRs aqui embaixo que tem três Jasons que são idênticos. e também são Jasons que tem bastante coisa. Ou seja, temos um suspeito, um grande suspeito aqui. O nosso desafio aqui é descobrir qual é o dos mais lidas, qual é o dos mais enviadas e qual é o dos mais comentadas. Então, a gente vai ter que fazer isso no braço. Não tem muita alternativa. Então, se a gente quer pegar as mais lidas, a gente está lendo aqui que a primeira é coronavírus. O Ministério da Saúde reduz quase pela metade a previsão de vacina para abril. Esse primeiro que a gente abriu, a notícia zero sempre lembrando que programação a maior parte das linguagens começam a contar em zero. Ou seja, a primeira notícia desse XHR é essa daqui. Então, ela é o quê? Governo Bolsonaro, o atrito com Bolsonaro derruba comandantes das Forças Armadas. Não é. Então, a gente vai para o próximo. Aquele não é os mais lidas. Coronavírus, o Ministério da Saúde reduz quase pela metade prevista a vacina de abril. Legal. Vamos confirmar a segunda. Bolsonaro aposta em antiguidade e não vem a novos comandantes. Bolsonaro aposta em antiguidade e não vem a novos comandantes. Terceira, o que foi a ditadura? O que foi a ditadura? Atos esvaziados pelo país celebram o golpe de 64. Só para um desencargo de consciência, vamos ver qual é essa daqui, a terceira, que veio sem nada. Então, você já sabe qual é. Você achou. Mesmo processo. Vamos lá. Copia como curl. Vem no curl to works. Joga no curl command. Eu não vou nem mudar a aba para vocês verem, porque é basicamente a mesma coisa. Você joga, ele transforma em uma requisição de Python. Você vem aqui, agora eu vou mudar para a gente ver o JupyterLab. Você vem aqui, faz as mesmas coisas, você não precisa mais importar o request, porque ele já está importado ali em cima. Basicamente, a gente tem os headers e a gente tem os response. Como foi a response? Vamos ver. A response foi 200 também. A gente consegue ver aqui o JSON. esse JSON, ele não precisa do normalize, ele já vem no formato de lista, então, olha aqui, report, pandas, se você não importar, o negócio não vai funcionar, então, não tem milagre nesse aspecto. Então, está aí. O que a gente tem é um scrapper automático que vai pegar as informações mais lidas da folha, as 20 informações mais lidas da folha com o URL, com o título, o kicker, o kicker é o chapéu que os jornalistas chamam, ou seja, quando você entrar lá de novo na folha, você vai ver que tem o título e em cima tem esse chapéuzinho, chama chapéu porque está em cima, a URL do kicker, ou seja, a URL do chapéu, o subtitle, de vez em quando tem, de vez em quando não tem, e a cover date, a data de capa. Então, esse é um bom exemplo quando você tem vários XHR sem identificação. Aí tem um trabalho manual de comparar e ver qual que é o que você quer. Baseado na minha experiência de ter escrito já dezenas, centenas desses daí, quando tem XHR, você inevitavelmente tem que fazer um pouco desse trabalho, mas são poucos os casos em que tem tanto XHR que você precisa montar um quebra-cabeça. Existem casos desse tipo, tá bom? Vocês conseguem encontrar depois, tem grandes empresas que usam isso, mas de uma maneira geral, se demorar uns 5, 10 minutos, você consegue encontrar isso. Vamos para o terceiro exemplo, e vocês estão vendo aqui basicamente que é uma coisa muito parecida, mas é exercício, precisa fazer exercício para lembrar. Vamos para uma outra que talvez possa render pautas interessantes também, que é Amazon Jobs, a parte de empregos da Amazon, a gente vai chegar aqui e vai pedir empregos para a Amazon em São Paulo, tá? Então, deixa eu mandar o link de novo para vocês, para vocês abrirem aí também, caso vocês... Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma lista com 217 empregos, vagas de empregos abertas para trabalhar na Amazon do Brasil. Você tem várias seleções aqui, mas a gente quer pegar tudo. E daí, esse aqui é um bom exemplo para mostrar como é que você consegue usar esse macete, esse truque, em páginas, tá? Paginado. Você está vendo aqui embaixo que tem 22 páginas de empregos da Amazon, porque são 10 por página. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez nas outras duas. Vai abrir errado aqui, não é esse aqui. Mais ferramentas, ferramenta do desenvolvedor, vamos dar o F5, e ele vai mostrar para a gente uma série de requisições XHR do mesmo jeito. Você tem 4, está 5, está fácil. Em 5, você consegue já encontrar qual é. Você tem uma que vai falar quais foram os erros, NULL, foram nenhum. As facets, ou seja, quais são as informações para filtrar o banco de dados nessa requisição. Hits, a quantidade de informação que tem. E, finalmente, os jobs. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa e, assim como no lance da folha, eu não vou nem compartilhar com vocês o curl, o curl tools, porque é basicamente a mesma coisa. Entra lá, joga, dá um CTRL V, um CMD V, e daí, na janela da esquerda e depois, na janela da direita, você dá um CTRL C, ou um CMD V. vem aqui na Amazon Jobs. Você está vendo que essa requisição é muito maior. Então, basicamente, você tem, que é a forma como essas requisições acontecem no site. Você tem os cookies que são definidos para aquele acesso, você tem os headers, você tem os parâmetros que são aqueles facets que a gente viu na feature, na ferramenta do Chrome. aqui a gente vai, vamos deixar todas essas informações todas juntas aqui, a gente define isso, faz a requisição, bate lá na API e a API fala, tá bom, aqui estão os dados para vocês, a gente vai ver aqui, response, JSON, abriu todos esses, mas, a gente vai ter que dar uma leve editada, porque a gente não quer essa coisa do erros e hits e facets, a gente só quer os dos jobs. então a gente vai aqui e faz a mesma coisa que a gente tinha feito nos outros. Tá aqui. Ah, legal, vieram 10. Vieram 10, é verdade, então a gente vai dar o nome disso aqui de Amazon 1, tá bom? Agora, a gente vai voltar a estudar um pouco esses parâmetros, tá? Os parâmetros são o que o site diz para o servidor, para essa API escondida, quais foram as escolhas, quais foram as limitações, digamos assim, que o usuário que acessou o site fez. Então, quando a gente entra lá e coloca a localização só a São Paulo, você consegue ver nos parâmetros que está aqui, a localização da query é São Paulo-Brasil, então eu só quero as coisas de São Paulo-Brasil. O país é o Brasil, a região é São Paulo, você vai, sort, você vai organizar por relevância, o limite de resultados é 10, e aí entra uma coisa que vale a pena entender da questão técnica, que é o conceito de offset. Offset é o que diz para o robô, basicamente, de onde começa aquela requisição. Quando a gente fala que o offset é 10, é zero, ele começa do começo. Quando você diz que o offset é 10 e faz uma outra response, a gente vai ter, pode até colar isso daqui, a gente vai ter uma outra resposta. Então, a gente vai chamar de Amazon 2. Ah, Guilherme, quem garante que a primeira requisição não foi idêntica à segunda requisição? Você só fez a mesma coisa. Bom, aqui a gente tem 20 linhas. Uma maneira de você ver isso é simples. O Pandas tem uma função chamada drop duplicate. Eita, vou dar um final aqui. O drop duplicate tira todas as coisas. Gente, olha que maravilha, só porque eu resolvi fazer isso ao vivo. Engraçado, o gabarito funcionou, olha que vergonha. Tá bom, vamos comparar então o que é um e o que é outro. Eu não sei porque ele está fazendo unrashable type list, mas depois eu vou investigar esse tipo de coisa. Vamos pegar um Amazon 1 aqui, vamos abrir, você vai ver aqui que tem Amazon 2, você tem qual que é o nome da função aqui, Senior Recruiter, Software Development Manager, e aqui você tem Marketplace Program Support Analyst, IT Support Associate 2, Brand Specialist, todas essas coisas aqui. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa para não estar vencido. Já vimos que são coisas diferentes, mas deixa eu ver uma outra coisa. Final.sample, vamos pegar os uniques dos title. Uniques do title são isso aqui, isso aqui são a gente está pegando todos os únicos, títulos únicos do title. Ah, não tem 20, tem 17, o que isso quer dizer? Provavelmente porque tem alguma vaga com duas vagas com o mesmo nome. Será que a gente tem o ID? Vamos ver. vamos tentar ID? Eu acho ID. Vamos ver. Ah, está aí. O ID da vaga, ou seja, o que a gente estava vendo no title era basicamente duas vagas que têm o mesmo nome, mas IDs diferentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, voltando aqui para tudo, vocês viram como funciona requisições diferentes, devolvendo dados diferentes, a partir do momento em que você faz essas mudanças no offset. A partir do momento que você tem 27 páginas, 22, né? 22 ou 27? 22, que são 217, você pode colocar 21 aqui, se não me engano, que ele vai te trazer as últimas sete, se eu não me engano. response.json isso aqui. Essas aqui são as últimas sete vagas que ele oferece para você. É isso. Então, você consegue fazer, até automatizando essa questão, se você faz uma requisição, ele vai te devolver a quantidade de hits, você consegue processar essa informação para daí criar um código que vai levar isso em consideração para definir a quantidade de offsets que você vai colocar. Gente, eu quero lembrar só uma coisa, que é, a gente está lidando com APIs de terceiros, dos outros, então, aqui valem as mesmas políticas e os mesmos cuidados que a gente tem, quando a gente está lidando com APIs documentadas. O que quer dizer isso? não façam um ataque de DOS nas APIs, porque provavelmente a API vai entender que alguma coisa está errada e vai bloquear vocês. Então, você não quer prejudicar nenhum dos provedores dessas APIs. Então, sempre levemos em consideração a ética e o cuidado para não ficar atacando essas APIs como se fosse um ataque de DOS. Eu vou voltar para a minha apresentação porque eu queria deixar algumas coisas meio, caso as pessoas tenham interesse, obviamente, para praticar. Mestre Fernando Mazzanori já falava no seu Python para zumbis, um curso excelente para quem ainda não fez, que programar é que nem bicicleta, então, você precisa estar sempre se movimentando para não ter problemas, para não cair. Então, precisa fazer exercício. A gente fez aqui três exercícios muito básicos, soaram poucos repetitivos, talvez, mas é bom para fixar essa noção e eu queria deixar algumas opções também para as pessoas caso elas queiram. O próprio Mazzanori, há alguns anos, fez um scrapper que seguia essa dica, esse método, para raspar as informações de um sistema do Conselho Nacional de Justiça chamado BNP, que se eu não me engano, é Banco de Dados Nacional da... Deixa eu matar essa dúvida. Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, e esse monitoramento que eles fizeram, eles fizeram uma raspagem super completa para a Folha e saiu uma série de reportagens da Folha depois, analisando essas questões todas. O Mazzanori colocou esse scrapper no GIST dele, o GIST é aquela parte do GitHub que tem alguns trechos curtos de código, você consegue encontrar isso facilmente. A questão é que o site se atualizou, tá? Então, aquele scrapper que o Mazzanori colocou, ele não está mais funcionando. Então, um dos exercícios que eu não coloquei aqui é criem um... Eu vou passar o link para vocês agora do BNP, BNMP. Espera aí que eu estou voltando aqui. Entrem no site do BNMP, portal bnmp.cnj.jus.br e treinem esse desenvolvimento de scrapper. É razoavelmente simples, muito parecido com as coisas que eu mostrei aqui agora. E tem alguns outros exercícios que podem ser interessantes também. E aí, acho que vale a pena nem só eu falar para você, tipo, dar a dica quais são os sites, mas ter uma coisa um pouco mais curiosa, se quiser, de sair por aí encontrando sites, outros dois, que tenham essas requisições XHR e que você consiga raspar dados usando essas técnicas. Vocês vão perceber que é muito mais comum do que se imagina, tá? E também acho que é um bom exercício para entender o quanto você já tem alguns sites, inclusive no Brasil, que usam técnicas para evitar esse tipo de raspagem que dificulta um pouco. Então, uma moda que a gente está vendo bastante forte desde o ano passado são as empresas que mandam um JSON, mas mandam o JSON no meio do HTML, no meio de um código, um JavaScript, que é só para dificultar na hora de pegar essas informações. Então, descobri outros dois sites que têm essas requisições de XHR. E aí, essa é a parte do E, tá? que é raspar. E aí, a gente tem a parte do L e do T, que basicamente, o que eu quero propor também é, caso vocês tenham interesse, vocês já têm o dado, agora vocês podem pensar em o que fazer com aquele dado. Basicamente, a questão de data science é muito baseado em você raspar e guardar e depois analisar. Então, não basta só você pegar uma vez, seria interessante você modelar um banco de dados e pode ser uma coisa simples, um Postgres da vida ou até um SQ Little dar conta da questão sem muito problema, para você guardar esses dados raspados. Você pode até apelar para uma coisa um pouco menos avançada, como, por exemplo, você pode gravar isso e aqui você se vê a perder de vista. Se você quer protetipar uma coisa muito rápida para pegar uma informação que está rolando naquele momento, esse é o melhor momento, essa é a melhor saída, porque, basicamente, você não está apostando muito na complexidade, você está em uma espécie de desespero, da urgência, você precisa daquilo muito rápido. E se você tem aqueles dados guardados no CSV, depois você consegue muito fácil com o clube da vida parciá-los, processá-los, todos eles em batch, em grupo. E daí, se vocês quiserem dar um passo além, tem um outro exercício que é, em vez de vocês mesmos fazerem essas raspagens, vocês podem muito bem empacotar tudo isso no script e criar um Chrome Job para o robô raspar esses dados frequentemente e imputar esses dados nos bancos de dados que vocês modelaram na sugestão anterior. E aí, vocês vão ter um processo de ETL simples, ok, mas é um processo de ETL rolando, completo. Pode colocar algumas análises, algumas limpezas antes de imputar esses dados nos bancos de dados, aquela questão de você, no Catarse, calcular automaticamente qual que foi o share do dinheiro dado em comparação ao objetivo da campanha é um bom objetivo. E é isso. Obrigado por vocês participarem e se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem procurar obviamente nesse e-mail guilherme.novelo.io mas se vocês quiserem falar agora também estamos por aqui. Obrigado, Guilherme. Foi excelente a apresentação e a explicação. acho que abre muitas portas em saber investigar ali esse inspetor web ele dá um raio-x que é muito útil na hora de raspar os dados acho que essa introdução é excelente. Eu não conhecia o TrueWorks e muito legal também dá para ver que ele converte para outras linguagens ele converte para várias coisas. Do R também consegue usar. sim deixa eu mandar o link aqui no chat acho que todo mundo consegue ter eu devia ter mandado antes cadê o? e é super fácil de usar. A Patrícia ela mandou uma pergunta aqui como aprofundar o estudo e a prática de web scraping se tem cursos ou materiais disponíveis acho que no início você comentou um pouco mas se puder retomar aí essa ideia de quem quiser aprofundar sim tem 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 bastante material de web scraping eu acho que a gente está a gente está começando a ver aparecer alguns cursos de web scraping gratuitos ou bastante baratos muito complexos em inglês em português está começando a aparecer uma ou outra coisa acho que ainda falta uma coisa mais completa nesse aspecto principalmente que a gente sabe que no Brasil tem bastante gente com dificuldade de inglês então seria importante ter mas se inglês não for uma dificuldade Patrícia é muito fácil você encontrar alguns tutoriais bem completos acho que talvez o grande problema para você encontrar esses tutoriais hoje é simplesmente é totalmente o contrário você tem você entra no YouTube você tem uma quantidade gigantesca de tutoriais nesse aspecto e muitos deles a imensa maioria deles explica sempre a mesma coisa que é um pouco aquela coisa da gente botar o pezinho na água sabe mas quando a gente quando a gente está trabalhando com dados você percebe que muitos desses tutoriais eles param um pouco eles param na hora que você mais precisa digamos assim você começa a encontrar quando você está trabalhando com isso algumas questões muito relevantes para você fazer scrapping que não estão nesses tutoriais então quando você entra no YouTube mesmo em inglês você vai ver a quantidade de gente explicando por exemplo vamos fazer requisições com o Beautiful Soup usando uma foto de sopa uma coisa super criativa e daí os caras fazem aquela coisa de tipo você vai fazer uma requisição com requests requests.get você pode tentar fazer um com random headers para tentar enganar o servidor daí você vai pegar esse content ou esse ponto text vai jogar no Beautiful Soup daí você vai achar aquele negócio mas além disso você não tem é difícil você encontrar coisas que se aprofundem um pouco mais então acho que o Real Python é um bom caminho nesse aspecto acho que bom para começar para depois ir para coisas mais complexas os livros da O'Reilly costumam ser bons o problema dos livros da O'Reilly é que eles são ainda mais com essa questão do dólar caros e eles costumam ficar um pouco defasados tecnicamente embora para Scrapping eu acho que está o mercado está estável o suficiente para você não comprar um livro agora e daqui a dois meses ele está totalmente desatualizado legal Anne eu me sede também se quiser dar alguma dica ou complementar alguma coisa fica à vontade aí se não deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui enquanto isso eu acho que o pessoal está a Patrícia falou que exatamente os tutoriais são superficiais sempre são tutoriais superficiais o Fernando comentou que fica feliz que tem para o R também essa tradução do TrueWorks o Fernando Babalho que legal que ele está aqui fazendo um trabalho excelente no Tesouro isso Fernando o Armário nos acompanhando Fernando Patrícia também se vocês quiserem o Érico o Edilane enfim quem quiser ligar aí o ou a câmera para fazer a intervenção ou comentar em áudio ou vídeo também fica à vontade é só levantar a mão aí ou avisa que a gente libera a Edilane mandou uma pergunta se é possível usar essa mesma técnica em sites que usam captcha você essa é uma excelente pergunta alguns sites eles usam captcha no começo então por exemplo se vocês entrarem agora no BNMP que eu falei durante a apresentação vocês vão ver que vocês vão ter que passar pelo captcha depois de passar pelo captcha vocês conseguem raspar essas informações isso não tem problema na maior parte das vezes não na maior parte das vezes vai ser necessário ter alguma solução de captcha para quebrar antes para daí usar esse esse método captcha é realmente um grande problema para essa automatização de coleta de dados nesse sentido uma pergunta que eu acho que deriva um pouco daí se tem você comentou do cabeçável aleatório técnicas e dicas que você tenha para burlar esses mecanismos que impedem ou que dificultam a raspagem dos dados burlar eu não sei se tem muitas técnicas nesse aspecto acho que talvez a melhor técnica Adriano seja aquela coisa que eu falei um pouco no final que é basicamente respeitar o servidor é muito fácil hoje você tem tecnologias muito avançadas para as pessoas entenderem o que está acontecendo essas requisições e bloquearem IPs se bloqueou o seu IP bal bal e aí precisa ter um pouco o mínimo de ética o mínimo de cuidado na hora de lidar com essas informações uma coisa que acontece de vez em quando que eu já vi em alguns scrapers meus é basicamente quando você entra no site você faz uma requisição desse tipo o site cria uma espécie de um token um cookie que o API devolve para você devolve para o site ou seja devolve para você está meio confuso isso mas acho que dá para entender em alguns casos você ficar reutilizando aquela conexão sempre com o mesmo cookie uma hora ele vai vencer porque esses cookies vencem daí o que você precisa fazer é basicamente entrar lá de novo e refazer esse negócio agora tem muitos sites de cookies de longuíssima duração então foi um bom exemplo aquele exemplo que eu dei você consegue pegar fazer aquelas requisições sem muito problema tem um falhou aqui não está funcionando achei que tinha travado aqui tem um eu ia comentar que tem um texto que a gente publicou que fala um pouco sobre essa questão vou botar aqui na referência também que é sobre fala sobre as questões éticas na raspagem de dados essas reflexões que a gente deve fazer que eu acho que se abordou muito bem também na apresentação deixei o link aí para quem quiser olhar a gente está chegando em uma hora já o Fernando Barbalho levantou a mão vamos deixar ele falar claro deixa eu achar aqui já coloquei já coloquei já foi fala Fernando opa foi Guilherme foi Adriano você quer ligar a câmera também a gente te puxa para ligar a câmera pode ser pode ser então deixa eu promover aqui a palestrante vamos ver se agora agora dá opa opa gente tudo bom pessoal e aí obrigado obrigado pela oportunidade de ver uma palestra tão interessante obrigado Guilherme pelo elogio lá você falou há pouco eu acho que tem um espaço aí talvez vocês vocês militem mais tempo aí nessa parte de raspagem será que tem um espaço aí de colocar essas práticas de raspagem de dados de uma forma mais digamos quase institucional dentro de um ecossistema aí que a gente tem de dados abertos por exemplo nós temos aí no ecossistema de dados abertos várias iniciativas muito interessantes tem aqui sabendo tem a base dos dados tem um monte de gente fazendo muita coisa legal e está gerando uma acumulatividade muito massa que está sendo muito boa para toda para todo mundo que atua em jornalismo de dados para o caso de raspagem de dados será que existiria algum espaço aí para uma iniciativas como essas que a gente percebe principalmente comparando com o pessoal da base dos dados não sei se você conhece Guilherme que eles construíram um repositório muito massa são excelentes eles estão fazendo um trabalho muito importante muito legal mesmo eles organizam os dados e colocam tudo muito fácil mastigadíssimo para as pessoas terem acesso só com uma query de SQL é muito bom exatamente muito bom mesmo até usei no meu último artigo lá no Medium usei esses caras lá vocês acham que tem espaço para construir de repente uma iniciativa colaborativa de onde você tem um repositório dessas distrações dessas aspagens para isso ser mais um elemento dentro desse ecossistema de dados abertos até porque inclui nesse ecossistema os dados abertos de empresas que até agora a gente tem batido muito nos dados abertos de governo e as empresas têm escapado então acho que seria até uma forma de incluir a iniciativa privada dentro desse dentro dos objetos das nossas análises nesses casos dessas aspagens o que você pensa de ser não tem absolutamente nenhum impedimento técnico nesse aspecto para impedir que isso aconteça acho que é uma questão muito mais de organização desses grupos para não sei da mesma maneira como o Basel de Dados está fazendo para imputar essas raspagens digamos assim de terceiros lá desde que tenha uma clara relevância pública para essas informações acho que é uma questão muito mais das pessoas se conversarem e se acertarem desse tipo de coisa ou qualquer outra coisa agora eu só tenho uma leve suspeita a respeito do que diz quando a gente está falando de dado público é óbvio que esse dado tem que estar público só que o problema é a gente imaginar que todo dado de empresa deveria estar lá revelia das empresas então pode ser que a gente está coletando informações privadas de empresas que essas empresas não vão querer que estejam lá ainda que sejam informações coletadas de uma maneira ética legal sem nenhum tipo de crime ou de zona cinzenta eu acho que a gente entra em uma discussão um pouco mais jurídica que acho que seria acho que não daria para aprofundar aqui nesse aspecto mas é uma discussão bastante interessante como é que você imagina esse tipo de coisa Fernando o que você gostaria de ver eu queria assim acho que de cara é isso alguma coisa semelhante não necessariamente que toda aquela estrutura bem feita que o pessoal da base de dados tem ou seja você ter lá eles colocaram aquilo lá um SQL no banco de dados um SGBD e tal poderia ser um catálogo por exemplo como muitas vezes a gente do governo faz usando o SECAM e joga isso no SECAM da vida por trás de CSVs mesmo seria mais ou menos isso e aí eventualmente poderia ser uma iniciativa que a própria comunidade pudesse ir se cercando e povoando esse SECAM por exemplo mas de fato tem essa questão que você fala aí do quão isso é viável do ponto de vista legal mesmo mas assim se de repente isso se passa dessa barreira e tem sei lá uma curadoria que saiba respeitar esse tipo de coisa eu acho que seria uma ideia interessante de a comunidade levar adiante eu acho que a gente ainda está num momento muito incipiente do mercado de dados no sentido que ainda tem coisas mais básicas para a gente preencher eu gosto muito de iniciativas como o BrasilIO e a base de dados mas de vez em quando eu olho e me assusto um pouco assim cara esses caras estão tendo que fazer isso me parecia uma coisa que o governo deveria fazer de uma maneira mais fácil possível a guerra que existiu para abrir o banco de dados da Receita Federal das empresas é inacreditável é inacreditável sabe ter que ter grupos como o próprio Turicas fazendo isso no BrasilIO de organizar e disponibilizar para as pessoas oferecer para as pessoas mostra que o buraco ainda é muito mais embaixo sabe e acho que ainda vai ser num curto período de tempo nos próximos cinco anos talvez se vocês me permitem só aproveitar esse tema eu acho que essa diferenciação dos dados públicos porque assim quando a gente fala de raspagem de dados é o último recurso se tiver uma tabela uma API uma coisa que vai te fornecer uma forma estruturada de acesso aos dados é o ideal eu acho que para os dados públicos é para isso que a gente tem que batalhar tem esse caso que o Guilherme citou da Receita Federal que foi vencido aí com uma série de pessoas do campo que lutaram para abrir mas a gente tem outros desafios em linha aberta por exemplo a base dos CEPs que foi inclusive tema de um outro webinar que a Open Nod fez a gente deixa o link aí depois quem quiser ver no YouTube que é uma base fechada uma base crucial não só para análises mas até de um ponto de vista de mercado de pensar logística entrega você não ter um acesso facilitado a essa base na íntegra é bem grave e é um desafio corrente então acho que por um lado nos dados públicos eu acho que é esse o horizonte que eu pensaria mais de transparência dados abertos e da discussão que a gente faz por outro aí já é mais uma dica mesmo que eu queria deixar que é para nessa dimensão que o Fernando falou de um ecossistema dos raspadores e tal não é bem isso Fernando mas assim uma prática que eu sempre faço e que talvez ajude quem está assistindo quando antes de eu começar a desenvolver o raspador para algum site eu pego a url daquele site e jogo no github e vejo os raspadores que já existem e que de repente eu vou reaproveitar ou vou dar uma olhada e é uma coisa bem simples trivial mas que eu acho que de alguma forma ajuda a criar esse ecossistema que você estava se referindo desculpa o único cumprimento que eu quero dar é que a base de CEP é fechada naquelas porque hoje qualquer um entra no mercado livre e consegue comprar a base de CEP então ela não é fechada ela é fechada entre aspas porque tem inúmeros vazamentos e daí isso passa por um outro problema que é muito sério no Brasil que é essa questão da grande zona cinzenta de dados do Brasil o LGPD vem resolver um pouco isso mas é isso a gente tem problemas sérios de vazamentos e a gente pode assumir que todas essas informações já estão disponíveis de algum lugar ou outro é bem complicada essa questão é bem complicada porque também a impressão que dá é que não tem muito interesse existem pessoas muito relevantes muito inteligentes competentes para lidar com essas questões mas eu particularmente não vejo por parte de grandes tomadores de decisão principalmente do governo interesse não é nem um pouco interesse é interesse qualquer nessa questão e provavelmente a gente deve continuar isso em médio prazo essa zona cinzenta com certeza mais alguém pessoal animado para dar um alô falar algum comentário ou tem alguma questão sobre a apresentação bom então acho que a gente pode ir encerrando tem um tema que eu acho que eu ia te perguntar mas aí eu acho que vai abrir um um campo novo talvez seja mote aí para uma outra oficina uma outra atividade de repente no Códio desse ano enfim que é dos dados do Youtube que eu acho que é um trabalho que você tem feito bem interessante e é muito pouco olhado em análise de redes sociais o pessoal olha muito para o Twitter e tem muita coisa acontecendo no Youtube e eu acho que é difícil entender muitas das movimentações políticas e das coisas que estão acontecendo sem olhar para lá eu ia puxar essa bola aí o sermão que eu repito há alguns anos já é que o Youtube é meio que o patinho feio das mídias sociais as pessoas não dão tanto atenção ainda que seja um gigante e é um gigante que tem todas as camadas demográficas acho que de vez em quando a gente a gente que gosta de Twitter e a minha rede social preferida é o Twitter de vez em quando a gente fica se auto-enganando que o Twitter é o Brasil e não é o Twitter tem um recorte específico de um público que entra que é relevante para se analisar é inegável que é relevante principalmente depois da eleição de Bolsonaro mas você não vê uma atenção dada por exemplo para o Youtube que é uma coisa que tem todos os perfis demográficos atingem absolutamente todo mundo a sua avó que tem um Android mais velho está assistindo o Youtube desde as pessoas mais técnicas as pessoas que não tem nenhuma familiaridade com tecnologia está todo mundo lá e sei lá seria interessante ter mais braços a Novelo faz bastante coisa disso mas ainda assim não é suficiente o Youtube ainda é um monstro então acho que tem um acho que dá para a gente fazer uma atividade alguma coisa desse tipo para ter mais braços para explorar um pouco melhor muito legal acho que seria uma super ideia e fica para a gente pensar para esse ano e a gente coloca na descrição do vídeo para quem estiver assistindo depois o link para o site da Novelo acho que lá vocês encontram esses trabalhos as reportagens estão lá Guilherme não tem porque eu estou reformando o negócio o site mas pode botar o site e o Twitter que no Twitter tem tá ótimo a gente qualquer coisa também se quiser completar com algum link manda para a gente a gente inclui na descrição do vídeo e bom queria te agradecer foi uma excelente aula de um macete que é o tipo de macete que eu acho que quem está começando que quem já tem um caminho gostaria de ter recebido assim que começou porque poupa muito tempo poupa muitas dores e permite fazer coisas uma das coisas mais frustrantes que tem programando aprendendo a programar e estive lá sei o que estou falando é que você gasta muito tempo tentando criar coisas e demora um certo tempo até essas coisas rolarem e tem vezes que elas rolam e você não sabe exatamente o que está acontecendo você só sabe o que está rolando fazer um scrapper não é uma coisa muito básica você precisa ter um mínimo de conhecimento é meio conhecimento médio então é muito frustrante esse macete ele é mais simples no aspecto que você não precisa ter tanto conhecimento para conseguir puxar essas informações você precisa ter um mínimo conhecimento óbvio mas você não precisa tanto como precisar fazer um scrapper então isso abre mais portas para as pessoas que os jornalistas as jornalistas que estão aprendendo Python para fazer as coisas porque aprender a programação tem um pouco um ciclo de autoalimentação você precisa botar energia você precisa se frustrar um pouco você precisa ter um pouco de resiliência mas é bom de vez em quando ter algumas coisas que dão certo você fala putz isso aqui está funcionando olha que demais essa sensação é muito boa no começo então é bom ter essas pequenas vitórias digamos assim que você consegue pegar essas coisas e ver que é possível dar um pouco mais de gás para aprender as coisas um pouco mais complexas também isso e obrigado pelo tempo eu gostei bastante de falar sobre isso acho que foi bem produtivo foi super bacana a gente já estava conversando aqui na equipe com o pessoal de preparar uma documentaçãozinha de um texto também para acompanhar o vídeo de repente um notebook para o pessoal ter facilitado conseguir acessar depois eu mando para vocês não tem problema não legal a gente organiza essa documentação e vai então para o site da escola de dados para o blog lá e para o para o youtube também a gente deixa a descrição aí a gente falando do youtube no youtube não tem como fugir não tem como fugir excelente Guilherme só para iniciar eu ia chamar aqui a Anny para ela dar um alô final e também tem tem um curso que a gente está fazendo a Anny Celi também foi uma das pessoas que está ajudando a conceber esse curso que vai acho que tem muito a ver com o tema da atividade de hoje não é não Anny sim primeiro queria agradecer Guilherme foi extremamente assim didático gostei bastante é muito raro você encontrar webinar desse caminho que acho que ele falou muito bem sobre poucos conteúdos que consigam se aprofundar em coisas que você precisa é muito superficial ainda pelo menos a nível nacional a gente como a Adriana já adiantou a gente está montando um curso com previsão para sair no segundo semestre com o Python para inovação cívica e aí já fica aí no radar de vocês que estão aqui no webinar e quem vai ver isso posteriormente para estar participando para se matricular a gente pretende trabalhar com os projetos de inovação cívica da OK mas também é um caminho para quem quer praticar isso contribuir em outros projetos e não encontra não sabe como não sabe como começar e aí fica a dica para o pessoal já somando com todo o conteúdo que a gente teve aqui e é isso maravilha então obrigado pela presença Guilherme e Anne boa noite também a todos e todas que participaram e até a próxima gente obrigado boa noite e aí Obrigado.